Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Mendes e hoje nós vamos conversar sobre a Fiat Strada versão Ranch 2025. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Fiat Strada Ranch 2025 pode ser comprada nas cores Preto Vulcano Vermelho Monte Carlo Branco Banchiza Cinza Silverstone Ou Prata Bari A Fiat Strada versão Ranch 2025 chega com motor 1.0 turbo. É um turbo compressor de 3 cilindros em linha com 130 cv de potência com etanol e 125 com gasolina. Tem 20,4 kgfm de torque com etanol e gasolina. Faz em média 8,3 km por litro na cidade com etanol e 9,4 na estrada. Enquanto o que com gasolina é 12,1 km por litro na cidade e 13,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Fiat Strada versão Ranch 2025 são Comprimento 4,44 metros. Entre eixos 2,73 metros. Largura 1,73 metros. Altura 1,57 metros. Tem um tanque de combustível para 55 litros. A capacidade da caçamba é para 844 litros. E a capacidade de carga é de 650 kg. Altura mínima do solo, 185 milímetros. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas de 16 polegadas. Transmissão CVT de 7 velocidades. Direção elétrica. Principais itens de série E da Fiat Strada versão Anche 2025 são Ar-condicionado automático digital, bancos de couro, barra de teto longitudinal cinza, design exclusivo wrench, estribos laterais, faróis de neblina em LED, retrovisor em preto brilhante, webcam movimento wrench, airbag duplo motorista e passageiro, airbags laterais, ajuste do banco do motorista, alarme antifurto, alça de segurança do lado do passageiro, alerta de cinto de segurança do passageiro, alerta de uso de cinto de segurança do motorista, apoio de pé para o motorista, apoio de braço no banco do motorista, apoio de cabeça com regulagem de altura para todos os ocupantes, barra de proteção do ouvido traseiro, barra longitudinal no teto, câmera de ré, central multimídia com tela de 7 polegadas, chave com telecomando, cinto de segurança retrata de 3 pontos com regulagem de altura, cinto de segurança traseiro, laterais e central de 3 pontos retráteis, comando de áudio no volante, computador de bordo, console central com porta, objetos e porta-copos, contagírios, controle eletrônico de estabilidade, espelho no parasol motorista e passageiro, faraçóis em LED, faróis em LED, freios ABS com EBD, isofix, gancho para amarração de carga na caçamba, grade frontal na cor preta, Hill holder, stand de arrancada em subida, odômetro digital, indicador de troca de marchas, luz de iluminação da caçamba, luz de leitura, luz de posição de una, moldura do paralamas, pedal shift, para-choque traseiro com estribo antiderrapante, porta-objeto nas portas, porta USB adicional, porta-luvas iluminado, protetor de caçamba, protetor de cárter, rádio com entrada USB, retrovisor externo elétrico, Santo Antônio, sensor de estacionamento, sensor de monitoramento de pressão de pneus, suspensão elevada, tampa da caçamba com nova tecnologia, terceira luz de freio, travas elétricas, vidros traseiros térmicos, vidros elétricos dianteiro e traseiro, visor com tela TFT de 3,5 polegadas e volante com regulagem de altura com revestimento em couro. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito da Fiat Strada versão Wrench 2025. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve aí embaixo nos comentários o que você acha dessa Fiat. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!